É mais um, hoje com o Mega Race 2, o grande jogo de corrida, na época, o jogo mais bonito que tinha de corrida, que veio depois do Mega Race 1, que era bem feio. Vamos começar aqui, sem frescura, vamos correr direto, tem 25 mil, isso aqui é tudo 20 né, vou nesse aqui, porque, sei lá porque, vamos nele, esse jogo ele era meio cinematográfico, até que ele envelhece muito mal, é um estilinho, até razoavelmente bonito. Ele era muito doido, ele era tipo um Big Brother de corrida, apareceu agora, achei que ia aparecer, ficava um carinha e uma mulher, aí, estão tão mal de apresentador a eles, nem que minha namorada não vê. Aí o E.T. do E.T. e Rodolfo, não, o Rodolfo do E.T. e Rodolfo, o carinha, e a mulher aí de biquíni, que vão, né, dessa roupa aí dela. Mas tinha uma hora que ela ficava de biquíni, que eu lembro. E aí, tem a historinha que eu lembro, vou pular agora não, pular daqui a pouco. Que é um reality show de corrida, sou muito doido. E você, passando as corridas, você ganhava dinheiro e podia correr com um carro melhor, enfim, deu pra ver a parte ali do dinheiro, podia comprar, tinha uma parte meio Mario Kart também, que você... Você pode atirar, ó, ó, que legal. Não adianta nada atirar, mas tudo bem. E se eu não sabe direito quem você é, falei, tem um meio cinematográfico, mas tem hora que você é meio ruim, né. Então... Não bati porque eu sou bom, devia ter batido ali, porque a câmera não ajuda. Carrinho, tudo manteiga, dá um toquinho e vai lá pro lado. Claramente, o jogo é meio fácil, porque eu já tô em primeiro. Sempre que tiver opção de reto, eu vou reto. Porque até agora deu certo. Queria atirar, mas... Ele entra ali, mudou a câmera ali, ó. Você fica na dúvida, quem que eu sou aqui? Os dois laranhos. Sei que eu sou da direita, porque eu tô parado. Tinha essa proposta da câmera não ficar fixa, que nem em todo jogo decente. Tô de ré ali. Em todo jogo decente, você fica com a câmera fixa, atrás do seu carrinho. Esse aqui não, a câmera fica na pista. Se o seu carro ficar num ângulo meio esquisito, o problema é seu pra ajeitar. Agora, como tem gente na minha frente, eu posso tirar. São cinco voltas, é meio grande, hein? Não sei se eu vou ter saco pra correr cinco voltas nisso aqui, não. E a arma também não adianta nada, você acerta. Pode ser, porque é a primeira arma, eu ainda não comprei as boas, né? Mas se eu tô acertando, não acontece absolutamente nada. De novo, fiquei perdido. Eu joguei meio fácil, porque... Eita, tomei o palo. Eu tô... Uma só batida... Ih, rapaz, me quebraram. Me explodiram, falei que a arma não servia pra nada e me ferrei. Ah, eu sabia que ela ficava de biquíni. O Rodolfo ali com seu... Seu óculos. Ah, eu vou ficar me zoando aí. Isso aí, jogo meio chato. Não joga não, jogo meio ruim. Valeu! Valeu!